Então, eu posso vir aqui na ferramenta de texto, nesse Azinho aqui ó, na esquerda, clico nela, e vamos começar a colocar todos os textos que a gente vai ter na nossa arte de divulgação, né? Que no caso a primeira coisa aqui são os dias da semana, quarta e quinta, não se preocupa com o tamanho por enquanto, nem com fonte, a gente vai dar uma olhada já já depois, só se preocupa em colocar todas as informações, que assim a gente dá uma base boa pra gente ter essa ideia. Então, eu vou colocar todas as informações aqui, e aí a gente pode, pra até acelerar o vídeo nessa parte, não sei, é, posso clicar aqui, cerveja... Essa é uma parte importante, na real. Por que que eu separei, né, quarta e quinta, cerveja e no preço? Por que eu não só fui apertando o Enter e digitando outras coisas, né, a outra linha? Por que, assim, quando está separado, eu vou voltar na ferramenta de seleção aqui, se estiver separado, eu tenho mais controle de onde cada, pra onde cada coisa vai, certo? Tenho mais controle disso, isso. É, nesse caso aqui a gente vai precisar disso. Tá. No preço, beleza. Próxima informação é... Deixa eu olhar aqui. Pronto. É, basicamente todos os nossos... É, os nossos... As nossas informações estão já no documento, certo? Então, agora a gente precisa agitar a fonte e tamanho, né? Que está totalmente... Está tudo no mesmo tamanho, não é isso que a gente quer. Quando a gente muda a fonte de uma coisa, muda o tamanho de uma coisa, a gente quer faz com que essa coisa seja salt, né? Seja muito... Fica muito em destaque, assim, tem muito contraste. Então, no caso, a gente... A ideia é colocar contraste nas coisas que a gente quer que sejam contrastadas, assim. Então, quarto e quinta... É, o dia é uma... É uma informação importante, mas eu acho que o mais importante é dizer que a promoção é de cerveja, certo? Então, pra isso eu posso dar dois cliques aqui na coisa. Eu posso só puxar, na real. Então, pra isso eu posso só... Tá vendo essas setinhas aqui do lado? Se eu segurar... Se eu puxar elas, eu estico. Eu aumento o tamanho dos elementos, certo? E se eu segurar Ctrl no meu teclado, esse aumento é proporcional. Tá na esquerda e na direita. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente não quer que o nome fique distorcido, certo? Então, segura Ctrl. E eu acho que... Nesse tamanho aqui, tá? Depois a gente vai testando, certo? Bom, vamos logo... Definir as fontes também. Eu vou clicar aqui e puxar um pouco mais pra baixo. Esse aqui é um pouco mais pra cima. Eu decidi usar essas duas fontes nesse projeto, mas vocês podem usar o que quiseram de vocês. Eu só aconselho não usar duas fontes muito parecidas, uma da outra. Não dar outras juntos, porque parece uma coisa... Fica estranho. Então, use fontes que não sejam parecidas. Uns com a outra. E aí E aí E aí